O servidor público tem que se conscientizar, e é isso que todos os sindicatos, associações estão fazendo, lá na ponta nós levamos o que? As políticas públicas, agora é nós falarmos que nós, servidores públicos, é quem empreendemos isso, é que nós fazemos, o governo antes, o presidente da república, o governador, eles vão embora, os deputados vão embora, e nós ficamos. É nós que empreendemos as políticas públicas, é isso que nós devemos falar para a população. E nós que somos servidores públicos, temos que estar nas casas de leis, tentando mudar aquilo que devemos fazer. Só aqui no Congresso Nacional tem 70 projetos de lei contra servidor público. Nós temos que agir. De que maneira? É o que é feito. Tem que ir para a rua, nós temos que vir aqui, pressionar os deputados, pressionar os senadores e os deputados estaduais e até os vereadores da cidade onde nós moramos. E aí E aí E aí E aí E aí